E aí YouTube Spectro com mais um guia de Infamous Second Son Dessa vez com um troféu alguém do seu tamanho Ou somebody your own size em inglês Nesse troféu você vai estar resgatando 10 condutores fugitivos de multidões E eu recomendo que você faça ele na sua Playful do bem Que isso aí é uma ação do bem Que vai melhorar o seu karma do bem Esse troféu você vai poder fazer só na segunda parte de Seattle Na parte sul né Ele é como você vê aí no mapa É um punho né No mapa E você não precisa matar o pessoal de volta na verdade Porque são civis normais É só você chegar perto dele E como se estivesse curando Na verdade você está atirando a armadura que está dele Que ele é tipo um suspeito de De Um suspeito condutor né O povo está batendo nele Então você tem que fazer isso em 10 carinhas Resgatar Então assim você pode Talvez não seja necessário para você Mas você pode ir e voltar para a mesma área Você vê aí várias vezes Você vai ver o mesmo lugar que eu coloco Que eu faço né Mas você pode ir voltando Se você não estiver achando mais esse cara Mas sempre que você ver no mapa Você vai lá e pega Porque se você deixar isso para depois Ele pode talvez não aparecer tão facilmente Talvez esse troféu aqui não aconteça isso tanto Mas se você tiver dificuldade Você pode ir e voltar De um lado para o outro E ir voltando para o mesmo lugar né Quando você fizer 10 Você vai curar 10 maninhos Suspeitos né Você vai ganhar um troféu Alguém do seu tamanho Cadê ele? Esse é o último Como você vê aí Eu não mato mais ninguém Porque não tem necessidade O povo até bate pão para mim Então aí o troféu Alguém do seu tamanho Eu posso fazer 10 É isso aí galera Então eu vou deixar aqui o link Para o troféu do que você me chamou Que é matar 10 inimigos Da gangue Aculan Também a lista de reprodução Com todos os guias de troféu De Infamous Second Son Também a lista de reprodução Das minhas outras playthroughs De Infamous Second Son Que é a playthrough do jogo inteiro É jogando no Bom Karma No Fácil Depois eu jogo no Mal Karma No Especialista Também já fiz uma playthrough Especialmente para a trilha de papel Que é um joguinho Que tem no meio do jogo Infamous Second Son Se você não assistiu ainda Pode assistir e deixar a produção É isso aí Então é isso Se vocês gostaram do vídeo Clica aí no gostei Compartilha nas redes sociais Adiciona os favoritos Se você quiser mais vídeos De Infamous Second Son Inscreva-se no canal Para você receber todos os meus vídeos No seu e-mail É só clicar nessa rodinha do lado E depois colocar Envie-me em atualizações É só salvar Você vai receber todos os meus vídeos No seu e-mail E por último Me segue no Twitter Arroba BranderlineSpectro Para saber os próximos vídeos Que eu vou fazer Vou deixar o link aí Na descrição É isso aí galera Valeu Falou E aí E aí E aí E aí E aí